VOLTANDO AO PASSADO COM ELE Vida pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor O amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor Existe vida pois o amor Existe vida pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer que sim Eu vou lhe dizer que sim Eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor Existe vida pois o amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor nos faz nascer de novo